Olá, boa tarde. Cartilhas para a prevenção ao uso de drogas vão ser distribuídas para estudantes de 15 mil escolas públicas do país. O lançamento das cartilhas será hoje no Ministério da Justiça durante a solenidade de encerramento da Semana Nacional sobre Drogas. Vamos ao vivo ao Ministério, onde está a repórter Ana Gabriela Salles. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Malu. São cartilhas como essa aqui da Turma da Mônica Jovem, produzidas pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas em parceria com Maurício de Souza, que é criador dos personagens. Os quadrinhos usam uma linguagem da juventude para falar da prevenção do uso de álcool, crack e outras drogas. Alunos dos últimos anos do ensino fundamental e também do ensino médio de 15 mil escolas públicas de todo o país vão receber esse material. Bom, e daqui a pouco, além disso, o Ministério da Justiça entrega prêmios de um concurso cultural com estudantes também do Brasil inteiro, também sobre a prevenção. Ao meu lado, a professora Aparecida Rodrigues, que representa a escola CAI, que é a escola municipal de Brumado, na Bahia, vai receber dois prêmios. Bom, professora, como é que é receber esses prêmios sobre prevenção, enfim, a importância de os jovens, desde cedo, estarem atentos a esse tema? Bom, é muito gratificante a escola receber esses prêmios, principalmente a nossa escola, que fica no bairro periférico, onde existem crianças e adolescentes soltos nas ruas, onde não tem onde ficar. E nossa escola tem vários projetos, não projeto específico das drogas, mas projetos que levam os alunos, que tiram as crianças da rua para a escola. São aulas de capoeira, aulas de dança, aulas de esportes. E para prevenir as drogas, a escola também promove vídeos, promove palestras com alguém que saiba do assunto, que conheça o assunto. E é isso aí. E prêmios como esse são importantes para estimular esse tipo de ação? Com certeza, estimula os alunos, estimula os pais, a comunidade. Então, é muito bom, muito gratificante. Obrigada e parabéns. Bom, eu estou aqui também ao lado de um jovem que é vencedor, vai receber o prêmio, porque ele compôs um dingo, um repente, sobre a prevenção das drogas. E ele vai, inclusive, dar uma palinha aqui para a gente. É o Vitor de Souza Oliveira, do primeiro ano do Ensino Médio. Vitor, de onde você veio e o que te inspirou a fazer essa música? Bom, eu venho de Conceição da Araguaia, Pará. E eu fiz esse dingo pensando no bem-estar das pessoas, para tirarem do lado oposto da vida, para vir do lado melhor, que é através da música. Canta então um pedacinho para a gente. Dingle, repente, drogas não. As drogas tem seu preço, seu futuro também tem. Preserva a sua vida, para não ser um zé ninguém. Levante meu irmão, segura minha mão. Vamos cantar, repente, drogas não. Droga não, droga não, droga não, droga não, droga não, droga não. É isso aí, obrigada pela participação ao vivo. Bom, e fica o recado então do Vitor, da professora, drogas não. E os prêmios podem chegar a 9 mil reais. Voltamos com você aí no estúdio, Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o lançamento das cartilhas de prevenção ao uso de drogas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.